Tu ouves meu clamor, minha canção Tu és Mesmo na escuridão, Tua luz em mim está Quem temerei, o inimigo está Sob os Teus pés, a minha espada és Escudo és Senhor, quem temerei Estás ao meu redor, onipotente Deus Mesmo que a terra trema, firmado em Ti estou Sentado em Teu trono, reinando Tu estás Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou Minha força está em Ti, quem pode Te deter Sim, operando Tu, vitória eu terei Quem temerei Quem temerei Estás ao meu redor, onipotente Deus Mesmo que a terra trema, firmado em Ti estou Sentado em Teu trono, reinando Tu estás Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou E nada pode me vencer Deus A Tua mão opera em mim Segura estou, prometeste Deus E fiel és Infiel és E fiel és E fiel és E fiel és Nada pode me vencer Deus A Tua mão opera em mim Segura estou, prometeste Deus E fiel és, e fiel és, e fiel és Estás ao meu redor, onipotente Deus Mesmo que a terra trema, firmado em Ti estou Sentado em Teu trono, reinando Tu estás Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou Estás ao meu redor, onipotente Deus Mesmo que a terra trema, firmado em Ti estou Sentado em Teu trono, reinando Tu estás Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou Vitória tenho em Ti, em Ti pra sempre estou